Refúgio Diário Motivações do Salmo 91 Capítulo 8 Proteção em Meio a Desastres Neste capítulo, exploramos a segurança que advém de confiar em Deus, especialmente em meio a desastres naturais ou situações de grande perigo. É um mergulho na promessa de livramento e proteção divina em todas as circunstâncias, mas, fortalecendo assim a fé na soberania e no cuidado de Deus mesmo nos momentos mais desafiadores da vida. 1. Confiança em Meio à Diversidade Este capítulo ressalta a importância de manter a confiança em Deus mesmo quando enfrentamos desastres naturais ou situações de grande perigo. Em vez de ceder ao medo ou ao desespero, somos chamados a confiar na promessa de livramento e proteção divina, sabendo que Ele é nosso refúgio seguro em tempos de dificuldade. 2. O Cuidado Providencial de Deus Deus é retratado como o protetor soberano que cuida de seus filhos em todas as circunstâncias. Ele não apenas nos guarda dos perigos visíveis, mas também nos protege contra ameaças invisíveis e situações além de nossa compreensão. Este capítulo nos lembra de confiar na providência divina, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas e nos guiará com Sua mão poderosa. 3. Promessa de Livramento em Meio ao Caos Mesmo quando enfrentamos desastres e calamidades, podemos confiar na promessa de livramento divino. Deus é nosso escudo e fortaleza, nos guardando de todo o mal e nos sustentando com Sua mão amorosa. Este capítulo nos encoraja a depositar nossa fé na fidelidade de Deus em nos livrar de todo o perigo e nos conduzir em segurança através das tempestades da vida. 4. Encontrando paz em meio à tempestade Mesmo nos momentos mais turbulentos, podemos encontrar paz na presença de Deus. Ele é nosso abrigo seguro em meio à tempestade, oferecendo conforto e segurança aos corações daqueles que confiam nele. Este capítulo nos lembra de buscar refúgio na presença de Deus, encontrando paz e consolo mesmo nos momentos mais difíceis. 5. Fortalecendo a fé na soberania de Deus Por fim, este capítulo fortalece nossa fé na soberania de Deus sobre todas as circunstâncias da vida. Ele nos lembra de que, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis, Deus está no controle e pode transformar até mesmo os piores desastres em oportunidades para Sua glória. É um lembrete poderoso de que podemos confiar em Deus em todos os momentos, sabendo que Ele é nosso protetor fiel e nosso refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Proteção em meio a desastres nos convida a confiar na promessa de livramento e proteção divina mesmo nos momentos mais desafiadores da vida. É um lembrete poderoso de que, mesmo quando enfrentamos desastres naturais ou situações de grande perigo, podemos encontrar segurança e conforto na presença de Deus, sabendo que Ele é nosso refúgio seguro em todos os momentos. Ele é nosso refúgio seguro em todos os momentos. Ele é nosso refúgio seguro em todos os momentos.